O Tribunal Superior do Trabalho decidiu extinguir a quinta vara do trabalho que era a extensão da centésima décima com sede em Uruçuí, mas que atuava em Teresina. Os advogados trabalhistas dizem que foram pegos de surpresa. O presidente da associação dos advogados trabalhistas do Piauí, Eurípides Pereira, comenta a decisão. Foi uma surpresa para nós porque já estamos em carência de varas em Teresina. E está em tramitação no Congresso Nacional, mais varas para o Piauí. E essas varas não saem lá do papel. O que nós estamos conclamando a todas as nossas autoridades, a bancada federal, governador, a vice-governadora, que é também a advogada, a doutora Margareth Coelho, que interceda junto aos embagadores ou junto ao Tribunal do TST, ao AB do Piauí, através de sua seccional, ao AB Federal, para que essas varas continuem, sejam aprovadas o mais rápido possível. Ou então, outra sugestão, que transfira a vara, a unidade, a vara de Uruçuí para Teresina, em definitivo, e os processos que lá existem, não chegam em torno de uns 600 processos, sejam redistribuídos àquelas unidades, àquelas varas trabalhistas mais próximas de Uruçuí. Outros advogados também se disseram surpresos e não sabem como vai ficar a situação daqui para frente. A decisão da ministra relatora Dora Maria da Costa é clara. Estão nulos todos os atos julgados na quinta vara aqui em Teresina, que corresponde à centésima décima de Uruçuí. Mas tem advogado que não acredita que essa decisão vá prevalecer quando for julgado o mérito pelo pleno do Tribunal Superior Trabalhista. Essa decisão gera um desconforto muito grande para os advogados que atuam aqui na Justiça do Trabalho, principalmente porque a centésima décima vara que funcionava em Uruçuí foi transferida uma extensão aqui para Teresina. E estava agindo com presteza, os julgamentos eram rápidos, as audiências muito boas, a juíza trabalhava com eficiência. Agora com essa decisão vai atrapalhar muito os advogados trabalhistas que atuam aqui em Teresina. Vai de encontro aos interesses dos reclamantes, da população, de que os julgamentos sejam anulados. Na verdade, o que poderia acontecer é de redistribuir esses processos para as outras varas, o que seria mais sensato. Mas como é uma decisão eliminar, ainda cabe recurso, pode ser para o pleno e pode ser que seja modificado. Eu não acredito que isso prevaleça, deva ir adiante, porque a segurança jurídica tem que se fazer valer. Os processos que já foram transitados em julgado, acordos feitos, esses com certeza deverão prevalecer, deverão ter validade. O máximo que eu acredito que possa ocorrer, caso seja confirmada essa decisão, é quanto à redistribuição dos processos, que hoje já estão distribuídos para a vara. Obrigada, né?